Eu só quero que você saiba que eu estou pensando em você agora e sempre mais Eu só quero que você ouça a canção que eu fiz pra dizer que eu te adoro cada vez mais E que eu te quero sempre mais Tô com sintomas de saudade, tô pensando em você Como eu te quero tanto bem, aonde for não quero dor Eu tomo conta de você, te quero livre também Quando o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba no meu colo porque eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga para onde quiser Eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade, tô pensando em você Eu te quero tanto bem, aonde for não quero dor Eu tomo conta de você, te quero livre também Eu só quero que você saiba que eu estou pensando em você Eu te quero livre também Quando o tempo vai e o vento vem Que eu te quero livre também Que eu te quero livre também Que eu te quero livre também